Oi? Peguei, Stony. Peguei. Ó, já deitou dois aqui, mais um lá embaixo. Caralho, mano! Olha isso, véi! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! No vídeo de hoje a gente vai reagir a um dos melhores jogadores do Brasil. Eu já tô devendo esse react aqui pra vocês já ter um tempo. E é o Stolen Monstrão. Inclusive o Stolen é meu conterrâneo aqui, também mora em Goiânia. E eu estou marcando uma play com o Stolen. Então aguardem que em breve deve sair aí uma playzinha, beleza? Mas então antes de começar, já se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Vai lá no canal do Stolen. Garanto que vocês não vão se arrepender, é só gameplay de alto nível. E é isso aí, bora pro vídeo. Ó, o Paranga vai cair ali na esquerda. O Stolen tá caindo no Superstore e o Burgão, não sei onde que ele vai cair. Pelo que eu entendi, eles estão fazendo um desafio. Se eles pegarem 95 kills os três, tipo, juntos, né? Aí eles vão ganhar 5 mil reais. Não entendi como é que funciona isso daí, mas é isso aí que tá rolando. Ó, eles explitaram fodido, hein? O Burgão tá caindo junto com o Stolen. Um Paranga que caiu sozinho ali no... Não sei se ele caiu, foi... Boneyard? Pelo menos a impressão que deu foi Boneyard. Que isso, velho? O Burgão levou geral, mano. Caralho! Nossa, o Burgão joga demais também, né? Você tá louco. Gente, inclusive, se vocês quiserem outras pessoas aparecendo aqui, vocês comentem aí pra mim... Que eu trago, viu? Que não tem... Tem drama, não. Nossa, tadinho do cara. O Burgão foi pro Gulag. Olha o tanto de gente! Tá caindo gente do céu aqui! Que isso, cara? Batei 3 também. Nossa senhora! Tá aí uma coisa que eu não uso muito, não. Essa opção de montar, mas é super boa, velho. A arma fica com um recoil muito reduzido. Quero ver qual play que ele vai fazer com esses caras. Aí, ó. Ele abriu a porta mirando, não sei se vocês sabem. Quando você puxa a mira e abre a porta, a porta não faz barulho. Tipo, ela faz um barulho, mas é bem menos que o normal, entendeu? Até aqui, já foi 7 já aqui. Nossa senhora, velho. Já foi 7 no Superstore. Ó, soltaram um vantzão aqui pra ver onde os caras estão. Bora, Burgão, pega umas armas aí e bora... O cara está em você, paranga? Nossa, Superstore, os caras estão tudo lá ainda. Olha, ele tá voltando pra Superstore sozinho, velho. Será que ele vai tretar questão de gente? E isso, velho? Tem tipo, dois, três esquadrões aí. Tenta distrair eles, Burgão. Pra me nocar um, não é pra poder matar eles. O carro tá meio longe. Nossa, sem escudo agora, Stolen, velho. Pô, perigoso pra caralho. Nossa senhora, velho. Tô chegando, chegando. Tô indo nele, peraiguinha, tô indo nele, tô indo nele. Relaxa, relaxa. Nossa, velho, os caras estão de costas. Levou logo dois. Caralho! Que isso, velho. Bora, 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 bora. Dá uma boa pra eu. Bora na caçada, Burgão. Compra, compra, vante aí. Cara, o paranga também joga pra um caralho, né, velho? Ele tá sozinho ali, levando os esquadrão tudo e o Burgão junto com o Stolen. Meu Deus, se vocês quiserem um react do paranga, vocês comentem pra mim que eu nunca assisti gameplay dele, não. Confia, confia. Mas eu tô ligado que ele joga pra caramba, velho. Você tá louco. Nossa senhora. Boa, boa, boa. Já foi um pra vala. Sem colete, Burgão. Só matar, mano. Peguei, peguei, peguei. Mais um, mais um, mais um. Miado, miado. Vai, rapaziada. Bora, 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 bora. Putz, coitado, Burgão. Tá morrendo pra caralho, velho. Parece ser Neo. Eu vou usar, mano, vou usar. Pode usar quanto você quiser, mano. Vou usar. Boa, Stolen. Boa, Stolen. Nossa senhora, velho. Cara, eu tô reparando, assim, a gameplay do Stolen. Não, o paranga é todo lado da loja. É muito diferente dos outros caras, saca? Parece que o Nine e o Tony, eles são muito mais frenéticos, assim. Só que o Stolen, ele é frio pra caralho, velho. Tipo, parece que ele faz a jogada certa na hora certa, o tempo todo, entendeu? Eu tô impressionado com isso, cara. Nossa senhora, dois esquadrões aqui na frente agora? É, deu um dano nos caras e tal, mas tem uns caras na casinha aqui na esquerda, ó. Acho que é o mais perigoso. Nossa, olha os caras de carro. Atrás. Mano, o que é isso, velho? Ó, já deitou dois aqui. Mais um lá embaixo. Caralho, mano. Olha isso, velho. Bora, bora, bora. Delegacia, delegacia agora. Delegacia. Calma, delegacia é meu, delegacia é meu. Pode ir outro canto. Então, beleza. Bora pro outro canto. Não, não, não. Deixa ele aqui, mano. É três caras. Entreguei, entreguei, entreguei. Porra, eu bati, mano. Meu jogo tá travando, mano. Vamos embora, vamos embora. Derrubou bem, eu derrubou bem. Nossa, paranguinha. Paranguinha tomou aqui, mas... Deve ter gulag ainda, né? Tá safe. Aí, ó. Boa, já pegaram a caçada aqui. Volta aí, mano. Matou os caras aqui. Relaxa, tá tudo morto, tudo morto, tudo morto. Tô no gulag, relaxa. Vai embora, vai embora. Chegou, tem mais de um, tem mais de um. Pulei. Tem mais de um. Nossa. Que isso, velho. Tá, bora, bora, bora. Tá com a mira impecável. Não tem lógica. Tem dois caras aqui, velho. Tem que comprar o paranguinha, mano. Tem que comprar o paranguinha. É, passa uma loja. O paranguinha perdeu no gulag. Os caras vão comprar ele de volta. Matar os caras aqui primeiro, então. Bora. Mata aqui, bora. Pegou um do lado de fora. Do lado... Ele vai pro lado, vai pro lado. Tá, 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 tá. Peguei, 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 peguei. Tá, 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 tá. Boa, ó, Burgão, velho. Bora, bora, vou agilizar. Mito. Cara, os moleques tão ruxando. Insano. Insano. Os caras não param um segundo, velho. Vamos pegar a caçada agora. Nossa, eu tô impressionado com o paranga jogando sozinho, velho. O cara jogando sozinho, tranquilamente, levando os esquadrão tudinho. Tá maluco, velho. Ó, o paranga vai na caçada junto com o Burgão. E agora o Stolen tá vindo sozinho aqui pegar os caras no prédio. Tem muito cara na caça. Tem cara atrás da caça, velho. Nossa, os caras vão tá tudo cravado aqui, velho. Ó, os caras brisando. Nossa, que olé. Nossa, tadinho do cara. Quebrou as pernas do cara ali e o cara ficou sem entender. O cara ficou... Tem mais um, ó. Tá lá em cima. Nossa, o cara é de 12. Também que o cara errou todos os tiros. Ó, o Stolen tá com 22 kills já, velho. Monstro demais. Você tá louco. Tem o cara subindo aí, Stolen. Onde ele estava, Burgão? Sabe me dizer? Nossa senhora! Caralho! Tem mais gente aqui. Ó, os caras explodindo tudo aqui. Nossa senhora, velho. Ó, o Stolen tá indo militaire agora. Ó, é do nada. Caralho! Cara, não tem lógico o tanto que o Stolen joga, velho. Essa é a primeira gameplay que eu vejo dele, assim... De recorde, saca? Eu já assisto uns vídeos dele há um tempo. Mas de recorde, essa é a primeira que eu vejo. Olha isso, cara. Tem mais um. O cara tá em Narnia! O cara queria cair em cima dele, certeza. Matar? Bora, bora matar, bora matar, bora matar. Tem vante, irmão. Precisava. Não, não tenho, cara. Não tenho agora. Olha só. Corre não, desgraçado. Corre não. Essa aqui é o quê? Cara, eu tô impressionado com a habilidade dos caras de tretar sozinho, velho. Vai sozinho e foda-se. Tem três caras, leva os três, mano. Tô impressionado. Eu não consigo fazer isso. Não consigo de jeito nenhum. Ó. O que é que eu tava fazendo? Cadê o resto dos caras, velho? Nossa, o Burgão morreu de novo. Eu não encontrei ninguém nessa... Eu não encontrei ninguém nessa... Achou, finalmente, pô. Deu a maior volta. Caçando os caras, eu não tinha achado. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Que que é isso? 33 kills já. Ó, dois caras aqui na frente. Cara, eu tô indignado, velho. Tô indignado com o tanto que o Stolen tá jogando. Não tem lógica, velho. Ó, tem uma galerinha aqui na loja. O Burgão tá vindo junto. Uh, caiu, caiu, caiu. Ó, o Paranga já vai comprar ele. Ixi, ele tem Gulag, mano. Mano, ele tá com 35 kills já, velho. 37, ué. De 5 pra 7, do nada. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Já vi, já vi. Deu uns tiros. Nossa senhora, que que é isso? Cheio dos sniper em cima da montanha. Tem que pegar a palaca aqui, velho. Tô na merda, tô na merda. Ai, tomei, mano. Porra, ele acertou, velho. Putz, o Paranguinho tomou. Ó, os caras agora tão descendo, né? Seus safados. Vamos tomar agora. Ó, mais um ali. Tá fudido. Vai dançar também. Oi, carai. Ó, os caras tinham selfie, né? Toma. Um de vida, o cara do Galpão. Tá dentro do Galpão agora. Tô contigo, Paranguinho. 38 kills. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. É, não, é só nós dois contra dois. É, dois contra dois. 2x1, 2x1 agora. O cara morreu. Deixa eu matar esse último. Que último? Pra ele fazer 40. Ele vai fazer 40 kills, Paranguinho. Vai, faz, irmão. Ele tá teto, tá teto. Nossa senhora. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Que isso, véi? Aê, ó, boa. 40 kills. Ainda chamou o cachorro. Meu Deus. Ó, ele fez 40. Paranga fez 30. E o Burgão fez 12. Caramba, véi. Cara, eu acho muito legal ver outras pessoas que jogam muito bem com estilos de gameplay diferentes. Porque o estilo do Stolen, por exemplo, totalmente diferente dos outros caras, né? Eu acho que ele tem uns pontos muito fortes. Por exemplo, a frieza. Ele consegue tomar as decisões muito, muito certo. A mira dele é insanamente boa. Muito, muito boa. Movimentação também, no sentido, quando ele dá a cara, esconder na hora certa, ele faz isso muito bem. E, tipo, uma coisa interessante que eu achei também, é que ele não faz coisas desnecessárias, entendeu? Por exemplo, tem todo esse lance da movimentação, né? De ficar deslizando, pulando e tudo mais. Ele não faz nada na hora errada. Tipo assim, ele não tem vício de ficar pulando, de ficar carregando na hora errada, de ficar deslizando. Então, tipo assim, cara, achei ele um jogador extremamente completo. Com certeza ele vai brilhar aí no cenário competitivo. Vai lá no canal dele, se inscreve se você ainda não é inscrito. O link vai estar aqui na descrição. E, em breve, eu vou postar uma playzinha aí, jogando com ele, beleza? Então é nóis, tamo junto. Valeu, valeu e fui! E aí Obrigado.